Gente, olha quem tá aqui. E aí, Gi, tudo bom? Olha, não podia deixar de vir aqui no seu programa antes de entregar os presentes na noite de Natal. Ai, querido. E aí, pessoal, tudo bem? Olha aqui o nosso querido Jajá Noel maravilhoso. Maravilhosa tá você vestida pronta pro Natal, né? Eu sou a Mamãe Noel e o Papai Noel, tá bom? Pra entrar no clima, né? E aí, Gi, tudo pronto pro Natal? Tudo pronto. Pode sentar, querido. Faltava você aqui no Ver Mais, né? Então tá bom. Porque antes de a gente passar ali, né, aquela reportagem que eu provando a ceia, que você vai adorar, nosso bate-papo final da nossa série Papai Noel na Cozinha, eu quis trazer você pra deixar o povo lá de casa bem contagiado com o clima de Natal, de coisas boas, né? Jailson, o Jailson é nosso parceiro há muito tempo, então o nome da TV eu agradeço, né? A sua parceria, você é fantástico em tudo que faz. E como o Papai Noel tá alegrando a criançada, chama a criançada e liga a TV aí, pessoal. Quer dizer, já tá ligado? Então assim, ó, obrigada mesmo, tá? A gente já começa agradecendo. A Gina, a gente é que agradeço sempre o carinho que a gente é tão bem recebido aqui. Eu tenho certeza que esse carinho não é só comigo. As vezes que eu tô aqui no estúdio, eu vejo que vocês recebem todos de uma forma muito carinhosa e quem agradece somos nós. Como é que foi, Papai Noel, suas visitas pela região? Muito emocionante? Não, como foi não, como está sendo, porque eu ainda tenho uma correria até na noite de Natal, no dia 24. A agenda tá bem corrida, todo mundo querendo a presença do Papai Noel, assim, tá bem gratificante, assim, bem gratificante. Eu só lamento que eu não consigo atender a todas as pessoas que chamaram, mas tá muito legal. E o Papai Noel tem isso, né? Ainda hoje de manhã eu estava num hospital, ele tem essa energia, esse poder de transmitir uma coisa legal que quando o Papai Noel chega, é muito bom. E, na realidade, quem ganha o presente sou eu, que as pessoas me... a retribuição que as pessoas dão, né? Algo que te marcou durante agora a temporada 2023 de Papai Noel? Nossa, Gi, são tantas coisas que aconteceram, assim, todo dia acontece alguma coisa que me deixa muito marcado. Às vezes eu tenho que segurar a emoção, porque eu, como Papai Noel, eu não posso também desabar na frente das pessoas, mas a carga emocional é muito grande, assim, de ter vezes que eu vou visitar alguma situação, ou até mesmo na rua, que a gente encontra as pessoas, as pessoas comentam alguma situação, ou algum caso delas, né, referente ao Natal, e aí na hora você, ah, legal, calma, vai passar, e aí chega em casa, porque também a gente é humano, né? Mas são muitas histórias, dá pra escrever um livro, muitas histórias boas de Natal. Eu adoro o filme de Natal, eu terei uma lista aqui de um programa inteirinho. E você gosta, Papai Noel? Nossa, é muito bom, ajuda a dar o clima de Natal, né? Gostei daquela versão de animação do Klaus lá, de tentar explicar uma nova versão também. Vou assistir aquele livro, gostei da dica. É, com certeza. Se você quiser interagir, atenção pessoal, 988181938, ainda dá tempo, viu, pra você mandar uma mensagem de Natal. Bom, Papai Noel, vamos lá, foi um ano então muito bom, né, em termos aí também de alegria, né, nessa hora agora de fim do ano, né, o que você espera aí pro ano que vem também. Agora, já entrando nessa parte de mensagem de Natal também, diante daquilo que você ouviu, né, o que você acha que vem aí pro ano de 2024? Ah, a gente sempre espera uma muita coisa boa, né? O Natal, ele traz essa mensagem que é o encerramento de um ciclo, né, e a gente vem assim, ai, tô com as minhas energias, falta mais um pouquinho, passou o Natal e vamos começar tudo novamente. Lógico, a gente sempre espera muita coisa boa vindo por aí, né, é o momento que a gente recarrega as energias, é o momento que a gente reprograma tudo, agora vai, agora vai dar certo, e acredita novamente, tem esperança, então a gente sempre espera um ano que vem aí, um ano sempre melhor do que foi, claro. E assim, ó, as crianças ainda falam que se comportaram, porque a gente tinha um comportamento, né, como é que é hoje? Gi, tu sabe que eu fico impressionado, quando a gente fala assim, ah, a criança não acredita mais em Natal. Acredita sim na magia do Natal, crianças de 7, 8, 10 anos que ainda acreditam no Natal, que ainda acreditam na magia do Papai Noel, e é muito legal. Eu tive gratas surpresas, mas a minha surpresa maior não foi essa, porque as crianças a gente já tá esperando, né, que acreditam nessa magia e tal. Adultos. Ah, você já é adulto, você não acredita. Essa semana eu fui visitar uma empresa e eu cheguei numa, era uma rede de farmácias, eu cheguei pra entregar presentes, e uma senhora, né, uma pessoa lá, não sei a idade, com mais de 60 anos, me abraçou, me abraçou e começou a chorar muito. Mas não era chorar, era chorar muito. Aí eu abracei e tal, a gente conversou e tal. E aí depois ela mandou mensagem dizendo o seguinte, eu sempre gostei do Natal, só que eu nunca ganhei presente do Papai Noel. Meus Natais sempre foram bons e eu tinha isso guardado aqui, que a minha vinda inteira eu quis ganhar presente do Natal, e eu realizei agora com 60 e poucos anos. É muito forte, é muito legal. Porque ela sempre acreditou que existia o Papai Noel, mas só agora ela ganhou presente do verdadeiro Papai Noel. Então é muito legal. Fui ano que vem o pessoal tem que antecipar, né, porque, por exemplo, você já não tem mais agenda, né? Gi, foi um problema... A noite de Natal já vai estar lá. Foi um problema, sim, no começo de dezembro, o pessoal, eu quero tal data. Não, tem mais. Eu consegui datas para atender empresas, eventos, famílias, eventos particulares. Quem já tinha agendado lá no começo de novembro, o pessoal já vai agendando. Nossa, essa semana, então, acho que teve um pessoal que descobriu que é Natal agora, dia 25. E aí essa semana o meu telefone foi uma loucura. Tu consegue fazer? Porque você faz vídeos bem legais também para as crianças, né? Então, essa parte do vídeo é bem legal, porque a gente grava vídeo para as crianças. dando aquele puxãozinho de orelha lúdico, assim, básico, né? Ah, não está comendo direitinho. Já sabe certinho o que falar e pronto. Sim, a gente conversa direitinho. Então, foi muito legal. Só que também não consigo mais fazer, porque a agenda estourou. Tem as rena, tem cuidado dos doentes. O Greg, pode aumentar o som aí? Porque nós vamos... Rapidamente olha aqui para cá, Jajá, e deseja um Feliz Natal para o nosso querido telespectador. Então, eu gostaria de desejar, em nome do Jajá Noel, em nome de toda a equipe do Vermais, um Feliz Natal. Mas não aquele Natal preocupado com bens materiais, se a tua mesa vai combinar com tal... Não, aquele Natal verdadeiro, entendeu? Entre o amor, entre as famílias, o respeito, a gratidão. Desfrute o prazer de estar com as pessoas que estão aí ao seu lado, porque eu acho que esse é o verdadeiro significado do Natal, né, gente? É isso aí. E às vezes acaba batido e a gente esquece de comemorar realmente o verdadeiro sentido do Natal. Faço minhas palavras do nosso Jajá Noel. Vamos levantar um pouquinho, por favor? Vamos olhar ali para a câmera. Pegar o sininho ali, vamos tocar o sininho. O sininho! Feliz Natal para você! A mensagem aqui, nossa do Vermais, da NDTV. Aproveite em família, aproveite com os amigos. Fique feliz e não esqueça que a gente está aqui para ser a sua companhia, tá bom? O beijo é onde? No coração! Tchau, tchau, gente! Vou cantando essa canção Vai começar com brilho no ar Que festa tão linda você vai gostar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus, o Salvador